O restaurante, Enye, já ouviu falar no que você come com os olhos vendados? Ah, para, para. Aqui é o seu balde. É, podem retivar as vendas. Agora acabou. Já trajo vocês. Serviçando. Agora você pega esta venda e aquela e leva embora. Será que eu vou fazer uma surpresa para ela em casa? Não. Ih! Ô, Debre, você foi dar uma namoradinha e você levou a máscara? Ele levou. Que danado. É, ele falou que ia levar a máscara, né? É. E levou mesmo. Ele enfiou a máscara no bolso e saiu. Caralho! Vovô garoto! Depois ele te vendo. Aham. Quando eu vejo, está ele com a máscara. O que essas moças aí da massagem devem ouvir é brincadeira, tá? Puta que pariu. Até o diabo treme. Depois nós demos uma esticadinha. Para um hotel? Para uma namoradinha. Ah, é. Depois um jantar romântico. Ah, esse negócio de casal que só fica em casa. Não tem amor que dure, viu? Entendeu? Pega a visão aí. Qual foi o lugar mais, sei lá, exótico que vocês fizeram amor assim? O que é isso, gente? Ó, pô, o que é isso, gente? Virou putaria? O que é isso? Porra, peraí, gente. Trânsito. Carro? É. Ai, que delícia. Em pleno trânsito, parada. Nossa, que loucura. Loucura? É. Mas como é que conseguiu? Um carro filmado. Ah, que ódio. Hum, hum.